Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dívidas de empresas que sonegam impostos no Brasil seriam essenciais para manter políticas públicas como o auxílio emergencial. Veja mais detalhes na reportagem de Igor Carvalho, do Brasil de Fato. Somadas, as mil empresas que possuem as maiores dívidas ativas com a União sonegaram mais de R$ 754 bilhões aos cofres públicos. Se esse valor fosse quitado, o Brasil poderia pagar 14 meses de auxílio emergencial aos trabalhadores informais, autônomos e desempregados. Entre as maiores dívidas, há uma predominância de empresas ligadas ao agronegócio. Nesse setor, quem lidera é a Vale, empresa responsável pelo desastre de Mariana e Brumadinho. E a Samarco, mineradora que integra o mesmo grupo comercial. Juntas, as empresas devem R$ 45 bilhões à União. A Petrobras puxa a fila das empresas que mais devem, com uma dívida de R$ 40,4 bilhões. Empresas centenárias, como a Indústria de Papel Ramenzone, que atua no país desde o final do século XIX, também aparecem na lista, em quarto lugar, com uma dívida de R$ 11,2 bilhões aos cofres públicos em impostos. Para este advogado tributarista, os altos valores apresentados pela planilha são consequências da cultura da sonegação implementada no país, que permite que empresários encontrem vantagens em acumular débitos. Dado que, culturalmente, existe uma sonegação em massa de tributos, Então, aumenta-se a tributação para compensar a sonegação. E isso é uma coisa muito errada, porque, no final das contas, você acaba punindo quem paga tributo. O advogado explica como funciona a medida. As empresas fazem um cálculo. Eu até devo isso, mas é mais negócio para mim deixar de pagar, pagar o juro dessa dívida daqui a um tempo e pegar esse dinheiro e investir no meu negócio, porque ele vai me dar um retorno maior do que o juro que está sendo cobrado pela dívida. Por outro lado, ele explica que a dívida das empresas pode até ser menor do que foi anunciado pela União. Esses dados também vão comportar autuações fiscais dessas empresas, muitas delas devidas, e aí é dívida verdadeira. Mas algumas que são discutíveis. A complexidade da estrutura tributária brasileira, muitas vezes, faz com que o fisco autue e cobre tributos que, na verdade, não são devidos mesmo. Então, a gente só precisa fazer essa divisão. Independentemente disso, um fato importante é que esse número é muito grande. Então, ainda que haja uma considerável quantia de valores não devidos, os valores devidos são muito altos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.